Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Oi Jéssica, como é o sinal de artigo de opinião? Beleza! Então, ler e interpretar um artigo de opinião identificando o que? A tese defendida, né? Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-lo e reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. Você já pensou sobre os padrões de beleza? Então, aqui alguma iconografia a respeito disso, né? E se eu quero saber, assim, que apesar de todos os padrões de beleza, a beleza é como? Subjetiva? A beleza é sempre visível? O que você infere sobre isso? Qual é a sua opinião? Aham! Vamos lá então com o texto, né? Artigo de opinião intitulado A Ditadura da Beleza. Acompanhe a leitura. A palavra beleza está cada vez mais presente nas conversas dos brasileiros e brasileiras. Isto porque nos dias de hoje os homens estão se cuidando tanto quanto as mulheres. O conceito de beleza é retratado há muito tempo, seja nas pinturas da nobreza, ainda na época feudal, como nas estátuas gregas que demonstram simetrias humanas perfeitas. O problema surge quando a sociedade impõe uma cobrança sobre o que vem a ser um padrão de beleza e um corpo bonito, a chamada ditadura da beleza. Atualmente, o tal padrão de beleza vem sendo ditado pela indústria da moda e dos cosméticos, a fim de atender às necessidades do mundo do glamour. O resultado é a valorização de roupas e maquiagens na busca por mais vendas. Costumam afirmar que a magreza é a perfeição, significado de pessoa saudável, mas nem sempre foi assim. Por muitas vezes, nos bastidores deste cenário, estão presentes problemas como transtornos psíquicos e alimentares. Nós chegamos à atividade 1, né? E o que eu proponho para você? A releitura desse trecho, olha só. O problema surge quando a sociedade impõe uma cobrança sobre o que vem a ser um padrão de beleza, um corpo bonito. Então, isso é chamada ditadura da beleza. Qual que é a ideia aqui? Que você debata com um colega e veja se vocês concordam com a tese apresentada no texto. Qual é o efeito de sentido produzido pela expressão ditadura da beleza? Faz aí que eu te aguardo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Voltei a gabaritar contigo a questão. Então, você já debateu com o colega, né? E aí eu te pergunto, qual é o efeito de sentido produzido pela expressão ditadura da beleza? Apesar de ser uma resposta pessoal, né? O que a gente pode inferir sobre isso? Que a tese deste artigo, né? De opinião é de que existe uma cobrança social sobre um padrão de beleza. E há um recurso, o quê? Ortográfico colaborando para a construção de sentido da tese. Que recurso é esse? Então, escrito aqui, ó, em caixa alta, ditadura da beleza, é um sintagma, né? Então, ele está grafado, destacando em caixa alta a importância desse conceito no texto. Tá, ó, no texto aqui, ó, ditadura da beleza, né? A gente pode ver até no texto aqui original, ok? Continuamos a leitura. A exigência sobre o peso ignora qualquer norma de saúde, a pressão para a manutenção desta forma física, cria distúrbios psicológicos que frequentemente são irreversíveis e letais. O público feminino é o principal alvo da mídia, que mostra uma gama de produtos e serviços estéticos, botoque, lifting e plásticas em geral, para supostamente melhorar a performance das mulheres. Com isso, elas tornam-se escravas dessa indústria, que está difundida em todos os meios de comunicação, por meio de comerciais, novelas e anúncios. Então, na atividade 2, agora, a gente tem um trecho para reler. O público feminino é o principal alvo da mídia, que mostra uma gama de produtos e serviços estéticos, botox, lifting e plásticas em geral. Para que, supostamente, melhorar a performance das mulheres? Então, novamente, com a sua dupla aí, você vai chamar o colega, outros colegas, e vocês vão responder sobre o seguinte, se vocês concordam com o argumento mobilizado nesse trecho, e como esse argumento se articula com a tese do texto. Então, a ideia é ver como se processa essa articulação. Combinado? Conversa aí, faz aí, que eu volto a seguir. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei. Vamos gabaritar? Olha só a atividade, né? Como se articula o argumento com a tese, né? Essa que é a ideia. E se você concorda com o argumento mobilizado nesse trecho? Apesar de ser uma resposta pessoal aí da dupla, o que a gente percebe? Que esse argumento é como? Um argumento de causa e efeito. E ele é do quê? Do conhecimento geral. Todos sabemos, né? As marcas, os produtos, os serviços que essas propagandas apelativas usam quando se dirigem ao público feminino. E o que que acontece? O argumento retoma a tese que denuncia a ditadura da beleza. Olha lá. Com isso, elas tornam-se escravas dessa indústria que está difundida em todos os meios de comunicação. Então, este argumento vai retomar justamente a tese. Ok? Seguimos com a leitura do texto. Fato é que muitas pessoas perderam o prazer de viver, tornando-se solitárias por estarem conformadas com a sua forma física e controlando os alimentos que ingere para não engordar. Esta escravidão assassina a autoestima, produz uma guerra contra o espelho e gera uma rejeição terrível. Logo, seguir um padrão de beleza ditado pela sociedade, adquirindo acessórios de alto custo e realizando plásticas, nunca foi e nunca será sinal de saúde e bem-estar. Cada pessoa tem uma beleza interna e externa, únicas, e precisa ser aceita de uma forma natural. Ser saudável não é somente ter um corpo magro, sarado e escultural, mas sentir-se feliz e bem consigo mesmo, sem recorrer às tantas ilusões da ditadura da beleza. O importante é encontrar o equilíbrio na busca do bem-estar do corpo, mente e espírito. Então aqui nós temos a referência do texto, né? www.marinha.milbr E seguimos então com a atividade 3. O que eu peço na atividade 3? E você releia este trecho. O fato é que muitas pessoas perderam o prazer de viver, tornando-se solitárias por estarem conformadas com sua forma física e controlando os alimentos que ingerem para não engordar. Pergunta. Qual é o argumento que a autora mobiliza nesse recorte? Vocês concordam com ele? O argumento se articula com a tese do texto? Converse com o colega, siga com a sua dupla. Resolve aí, que eu volto a seguir. Música 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 Antes de gabaritar contigo a questão, a gente vai retomar uma questão aqui sobre os argumentos, né? Vocês estão percebendo que o tempo todo a gente está falando de argumentos, se o argumento se articula com a tese do texto. Então, vamos retomar um pouquinho aqui a questão da tese, né? Qual que é a tese que a gente já viu aqui, ó? Então, a tese do artigo de opinião, né? Para você ter um parâmetro aqui agora de comparação nessa articulação, qual que é? A tese é de que existe uma cobrança social sobre um padrão de beleza. Então, aqui no texto, ó, no original eu tenho aqui, ó. O problema surge quando a sociedade impõe uma cobrança sobre o que vem a ser um padrão de beleza e um corpo bonito, chamada ditadura da beleza. Até o sintagma ditadura da beleza foi grafado, né? Com caixa alta, para destacar o quê? A importância, né? Nessa parte aqui do conceito do texto. Então, quando eu vou observando a tese, e essa tese, ó, mais uma vez, ó, outro argumento, né? Então, com isso elas se tornam escravas dessa indústria. Então, esse argumento retoma a tese. Qual é a nossa tese, né? Sempre retomando que a nossa tese é o problema que surge quando a sociedade impõe uma cobrança sobre o que vem a ser um padrão de beleza, a chamada ditadura de beleza. Então, sempre eu tô comparando se o argumento, né, tá concluindo aqui, se ele tá corroborando, o que ele tá fazendo com a tese. Então, eu não posso perder esse fio da meada da tese nessas comparações, tá? Ó, aqui também, o argumento de princípio se baseia na constatação o quê? Lógica e ética. O que é uma constatação lógica e ética? A validade é aceita como verdadeira universal, né? Então, o argumento retoma o quê? O pressuposto apresentado na tese. A ditadura da beleza. E se realiza como uma consequência dele. Olha aqui, relendo o argumento, como você percebe isso direitinho. Fato é que muitas pessoas perderam o prazer de viver, tornando-se solitárias por estarem inconformadas com sua forma física e controlando os alimentos que ingerem para não engordar. O que mostra isso? Que a ditadura da beleza fez com que as pessoas passassem a sofrer. Então, mais um argumento. Que tipo de argumento? De princípio, né? Na constatação. Qual foi a constatação aqui? Que as pessoas se tornaram solitárias, né? Estão inconformadas com a forma física. Ok? Chegamos à atividade 4. E na atividade 4, nós vamos ter o quê? A conclusão, as considerações finais do texto. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Primeiro, chama um colega ou mais para a gente produzir um debate. Pode ser alguém perto de você, pode ser online, como você preferir. Então, veja aqui. Ser saudável não é somente ter um corpo magro, sarado e escultural. O que é sarado, né? Já esbarramos aqui numa palavra. Com a musculatura certinha, né? Então, já temos aqui, ó. A questão do sarado resolvida. E escultural. É bem torneado, certinho. Então, tanto a parte muscular, como a parte estética do corpo, estão perfeitas. Sentir-se feliz e bem consigo mesmo sem recorrer a tantas ilusões da ditadura da beleza. Quais seriam essas ilusões? Muito bem. Os tratamentos que tudo prometem, os cosméticos milagrosos, né? Os procedimentos intermináveis. Por vezes a pessoa vai fazer um procedimento e acaba até piorando. Ou pior ainda, né? Acaba por arrumar um problema de saúde pior do que o que foi consertado. Então, aqui, ó. O que ele coloca, né? O importante é encontrar o equilíbrio na busca do bem-estar do corpo. Então, se o meu corpo está com saúde, está perfeito, é um bem-estar. E aí, o que ele quer ainda mais? Bem-estar do corpo, mente e espírito. Não adianta eu ter um corpo com bem-estar se a minha mente está achando que está tudo errado, né? Por vezes, estar fora do peso, tanto acima como abaixo, não significa que você não tenha um bem-estar. Basta você cuidar da sua saúde. E com isso, chegamos à questão, ó. Da busca do bem-estar da mente, né? E do espírito. Então, eu tenho que estar com o espírito tranquilo, bem resolvida. A gente colocou ali na iconografia, a estar uma pessoa praticando, né? Um exercício físico na praia, né? Para equilibrar a mente, o espírito. Então, a pessoa tem que estar centrada bem sobre isso. Essa que é a grande dica aqui, nessa parte final do artigo. Então, o que eu preciso que vocês pensem agora? Se vocês concordam com isso tudo que está colocado aqui, e qual é a relação semântica entre a conclusão e a introdução do artigo? Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo. E aí, eu volto a seguir. 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 Voltei, gabaritar contigo a atividade 4. Então, chegamos ao final aqui da nossa atividade. E o que eu pedi? Qual é a relação semântica entre a conclusão e a introdução do artigo? Então, a conclusão do texto se articula com a tese. O conceito-chave do exórdio, a introdução, é repetido e construído com o juízo de valor. Qual é o juízo de valor? O equilíbrio entre corpo, mente e espírito. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um artigo de opinião sobre padrões de beleza. Reconhecemos como o texto constrói sua tese e os argumentos. E debatemos a questão e as questões também trazidas pelo texto. Neste vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho